Olá, alunos da Univesp. Na aula de hoje finalizaremos o nosso curso do Projeto Integrador 2 para licenciatura e com certeza será uma aula muito interessante, já que abordaremos um exemplo de política pública que é adotada em um país irmão aqui da América Latina. Bom, esse projeto ele foi pioneiro na América Latina, nossa aula intutulada a produção das tecnologias em escolas públicas da América Latina, esse chamado Plano Sebo, também conhecido para além dos muros da escola, ele foi iniciado em 2006 no Uruguai e iniciou essa política, né, interessantíssima que oportunizou a inserção das tecnologias de informação e comunicação em escolas públicas visando uma educação de qualidade para todas as crianças uruguaias, que também foram chamadas, né, carinhosamente de cebalitos. Foi uma iniciativa do governo federal que visou promover o desenvolvimento humano, a inclusão digital e o acesso ao conhecimento, ou seja, a inclusão da cultura digital nas escolas públicas públicas uruguaias. Bom, nesse sentido, esse projeto ele visou principalmente a igualdade de oportunidades, né. O Uruguai foi o primeiro país das Américas a ter uma educação primária universal e proporcionou 100% de seus alunos do ensino básico o acesso a computadores e a internet. A abrangência do plano Sable foi no sentido de disponibilizar laptops a todos os estudantes e professores da rede pública. Aqui a gente tem um 85% das matrículas escolares nas escolas públicas, depois nós vamos perceber que esse número foi para 100%. Que isso me permitissem acessar a informação e as ferramentas de comunicação com equidade, que é um termo muito enfatizado, né, pelos pesquisadores e pelos propositores do projeto. Então, o alcance das tecnologias era buscado além dos muros da escola e principalmente a família e a comunidade, a sociedade em geral. Isso é um aspecto muito interessante do projeto que iria, né, que alcança além dos muros da escola, principalmente a família. Aqui, já em 2010, o plano Sable começou a atender a unidades escolares do ensino médio. Antes, eles apenas atendiam o ensino fundamental, incluindo oferecimento de laptops para seus estudantes, professores, bem como a conectividade, que é um aspecto, né, basilar de todo o processo educacional tecnológico. Provinciou a instalação de pontos de acesso livre à internet em praças, bibliotecas públicas e clubes, para que as crianças e setores mais vulneráveis tenham acesso à internet fora da estudante. Então, isso é um aspecto importantíssimo, porque não adiantava nada nós termos, né, internet na escola e na casa da criança, não. Então, como que elas poderiam trabalhar, né, as tarefas escolares fora do horário escolar. Então, esse foi um, né, um grande salto desse projeto, atender as comunidades, praças, bibliotecas, para que os alunos pudessem fazer suas atividades extra-classe. Aqui, em 2006, né, 25% dos lares tinham computador e 14 conexão à internet, enquanto 25% das escolas contavam com acesso à internet. Então, nós percebemos, né, em 2006, no início do projeto, e uma evolução em 2013, onde os números aumentaram bastante, onde 67% dos lares tinham computador, 53% tinham conexão de internet e 96% das escolas acessavam a internet. Então, mostra essa evolução, tanto, né, na conexão dentro das escolas, como nos lares dos uruguaios. Bom, o Uruguai, né, nesse sentido, ele participa, né, nos sete países que participam da Rede Mundial de Aprendizagem, né, uma iniciativa promovida pelo Michel Foulin e Abrange, né, é um projeto muito famoso chamado Novas Pedagogias para Aprendizagem Profunda, que envolve aí a troca de informações e experiências entre sete países do mundo. Essa rede promove a formação pedagógica para professores, diretores e tomadores de decisão, intercâmbio de ideias, experiências e inovações pedagógicas que se apoiam nos contextos tecnológicos. E a maioria desses países, né, é de origem inglesa. Então, né, nesse sentido, vocês vão perceber que vai ter que ter uma, né, um apoio maior para a adoção da língua. Mas antes da gente comentar isso, vamos falar dos laboratórios de tecnologias digitais chamado LabTED. Esses LabTED são instâncias de trabalho com base em projetos, por meio dos quais buscam responder perguntas ou necessidades relevantes aos estudantes e tem como produto final a construção de um artefato tecnológico. Um exemplo muito comum que é falado é a construção, por exemplo, de próteses ortopédicas em impressoras 3D, né. Então, é um produto tecnológico para atender uma demanda social. Aqui também, né, dentro dessas características do LabTED, é a construção de, né, de produtos utilizando kits de robótica, de sensores, de programação, de videojogos, edição audiovisual, todos os envolvimentos tecnológicos que permitem o uso da criatividade, do pensamento crítico e do aspecto colaborativo. Bom, como eu tinha alertado para vocês, né, o plano Sable, ele compõe aí esses sete grandes países, né, e nesse sentido ele precisou implementar um modelo de ensino em inglês, né, para essa troca de informações. E esse plano é chamado de Sable em inglês, que é uma combinação de aulas a distância e presenciais, para todos os envolvidos no projeto. Ele é desenvolvido por meio de um convênio com a Bridge Council, que são estudantes do quarto e quinto e sextos anos, inicialmente, que tem aulas de inglês, ministrada por professores aí, né, remotos, cuja língua materna é o inglês, por meio de videoconferência e encontros presenciais. A avaliação desse programa, né, ela mostrou que, recentemente, essa modalidade fornece benefícios transversais aos estudantes, independente do seu contexto socioeconômico, e também demonstrou que as aprendizagens são ricas e formadoras. Então, a gente pode entender como, né, a adoção de uma outra língua do inglês é importantíssimo para o sucesso do projeto. Aqui nós temos uma avaliação geral do plano Sable, que é recente, que é da Fiorella Rain, que é a coordenadora do projeto atual, e ela mostra algumas características que avançaram e algumas fragilidades também. Então, ela mostra que, atualmente, quase não existem mais condições iniciais do plano, em 2006. Elas evoluíram de acordo com a evolução da tecnologia. Talvez esse seja o grande desafio, né, desse programa, porque a troca de equipamentos, ela tem que ser, né, ela tem que ser quase que anual. A cada ano, o equipamento é renovado para que as crianças que iniciam na educação pública, e a cada três anos, para todos aqueles que têm, todos os jovens do sistema público de educação são renovados. Então, a gente mostra aí que, para, né, de três em três para os que já estão, né, e assim por diante. Aqui, a Fiorella também mostra que, com a entrega de novas máquinas, os resultados da equidade foram alcançados com diferentes crianças. Grandes avanços no desenvolvimento do pensamento relacionado à computação matemática, pensamento crítico, robótica, aprendizado baseado em diferentes projetos, tópicos obviamente discutidos com todo o sistema educativo. Então, a Fiorella já mostrando aí aspectos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem, principalmente, né, na matemática e na escrita. A Fiorella também afirma que descobrimos que ter acesso ao computador não faz o aluno saber mais matemática instantaneamente. Então, ela demonstra que o processo, né, da importância do professor e a formação continuada, né, através das tecnologias equacionais, são essenciais para o êxito desse projeto. E ela coloca que, desde 2012, estamos focando em oferecer plataformas adaptativas que esperamos que terão impacto sobre a aprendizagem. Então, ela fala também das especificidades de cada escola, né, ela tem uma determinada demanda em função das pessoas, né, que a formam. Então, as especificidades também devem ser atendidas no projeto. A Fiorella também coloca que um fato mais relevante atualmente é a conectividade, né, que sem esse aspecto o plano não é exitoso. Hoje em dia é inconcebível que não haja Wi-Fi gratuito em uma escola. Todas as escolas precisam ter Wi-Fi e como precisa ter eletricidade e água. Ou seja, quando você está pensando numa construção de uma escola, né, você já deve estar incluindo aí Wi-Fi no seu projeto. Aqui nós temos, né, duas referências interessantíssimas também, que são recursos educacionais abertos, que é do COBO, que mostra como é que esse plano Sable foi idealizado, né, como ele foi gestado inicialmente, né, desde 2006. E na bibliografia de baixo, que é da Fiorella, né, que é um estudo da Fiorella que mostra as avaliações desse projeto em 2009. É uma literatura nova. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima oportunidade.